Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer aqui o Jardim Rina em Santo André, São Paulo. Está chegando agora no nosso canal, aperte o botãozinho vermelho de se inscrever que está aí embaixo, deixe seu like e aperte o síntese porque estamos começando agora mesmo, aqui na rua Ibiturama. Então aqui é o nosso ponto de partida do Jardim Rina. Lembrando que pegamos um trecho da rua Ibiturama, lá no Parque Erasmo Assunção, e aí vou deixar o card aí para vocês verem. Aqui, pracinha bem tratada aqui, Praça Pedro Bispo da Silva, lá Jardim Rina. Devido à sinalização não podemos continuar na rua Ibiturama, vamos ter que prosseguir aqui um trechinho da Itamaraty, que é uma avenida bem movimentada, e aí eu preciso entrar nela, acessar aqui a Itamaraty com total atenção. Deixa eu ver aqui, dá para ir. Aqui tem que ser rápido. E aí nós já vamos entrar aqui à esquerda aqui, onde entrou o Fiesta Branco ali. Prontinho. Aqui é a rua Armando Maso, e eu já vou entrar aqui, ó. Vamos lá. Opa. Aqui é a rua Décio Bianco. Tem uma feira aqui, eu não sei se é só de sábado, mas lembra que tem uma feira aqui. E ainda tem um relativo movimento aí, ó. Estou reparando. É, é aqui nesse, aqui à direita, nesse espaço aí. É uma grande feira livre aí aos sábados. Ah, já estão desmontando. É, não estava equivocado não, hein. Então aqui é a rua Décio Bianco. Vamos entrar aqui à direita agora. Cresce Gonzaguinha ali, ó. Uma placa. Nossa, que buraco. Aqui o Aguido Poianas. Eu já vou entrar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue passar, porque como teve a feira, não sei. O Aconstante Castellani. Acho que dá. Então vamos lá, vamos explorando aí o Jardim Rina. Vamos que vamos. Uma praça aí bem tratadinha, verdinha. Então aqui, uma constante Castellani. Vamos prosseguir por ela. Deixa eu ver aqui, tem um cruzamento aqui. A gente vai um pouquinho com mais calma. É o paré deles, mas eu vou sempre olhando, né. Que se não, pode complicar a nossa vida aí. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Faz um tempinho que eu não ando por aqui, mas a gente vai relembrando, né. Aqui era mão dupla antigamente. Da última vez que eu estive. Ou seja, faz tempo. Deixa eu entrar aqui pra direita. Aqui mesmo. Aqui a Avenida Ayrton Senna. Esse trechinho aqui que nós estamos. Eu vou entrar aqui à direita na Avenida Itamaraty. Pode haver uma moto aí, hein. Só tomar um cuidado, o pessoal surge, né. Dá um medo. A gente vai entrar aqui à direita, ó. Deixa eu ver aqui. O nome da rua Gabriel Barbosa de Moraes. Deixa eu ver aqui o que nós vamos fazer aqui agora. Ah, aqui. Eu tô tentando pegar, assim, todas as ruazinhas. Tudo que a gente pode contemplar. Aqui, rua Armando Maso. Tem umas ruas sem saída aqui, mas vamos dar uma entradinha nelas. Vamos lá, vamos dar uma explorada aqui. Aqui, ó. Acho que aqui é uma... As duas ruas são sem saída, é. Sabia. Mas vamos dar uma percorrida aqui. Uma rua bem local, uma árvore bem florida. Olha que bonito, né. Aqui é a rua Marcos André, ó. Então, pegamos aí uma rua sem saída. E, às vezes, a gente pega no nosso canal. Tem até um condomínio aí, ó. Tá vendo? Lá, uma manobrada aqui mesmo. Isso vai explorar Santo André. Vamos que vamos. Deixa eu dar uma rézinha. Deixa eu ver a câmera aqui. Temos uma câmera de ré pra nos auxiliar. Ó, ela começa a pitar, ó. Quando eu vou me aproximando de um objeto. E é isso. Vamos voltar aqui, então. A rua Marcos Andréotti. E tem um outro trechinho de rua sem saída aqui em cima também. Vamos lá pegar. Vamos pegar lá. Lá aqui no Jardim Rina. Deixa eu entrar aqui à direita. Ó, a saída da Marcos Andréotti. Armando Mas, ó. Reservatório Erasmo. Que aqui é um ponto bem alto, né. Olha lá, falei que era sem saída. Vamos entrar aqui. Até tem uns banquinhos aí, ó. Pra sentar e tomar um solzinho à tarde. Olha lá, que beleza, hein. Aí aqui, ó. Tá dizendo que é a Avenida Miguel Guilin. Acho que tá errado isso. Cresce Jardim Rina. Olha, ó. Olha que beleza. Uma ruazinha sem saída. A gente vai fazer a manobrinha aqui, ó. Fazer a manobrinha aqui. Este foi Deus que me deu. Tá escrito aí o carro. Legal esses adesivos. Eu gosto como o pessoal põe esses adesivos bem bacanas. Porque a gente se diverte, né. Vamos dar uma resinha aqui. E vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Entramos, percorremos um trechinho da rua sem saída. Olha lá. Cresce Jardim Rina aqui à direita. Deixa eu ver aqui na placa da rua. O que ele fala da rua? O Miguel Guilin. Isso mesmo. Miguel Guilin. O GPS deu errado de novo, ó. Vamos dar uma voltinha aqui. Deixa eu ver aqui. É, vamos ver aqui. Vamos explorando aqui. Porque eu estou relembrando. A gente explora. Então aqui, ó. Rua Marcos Andreotti. Que a gente pegou o trecho sem saída dela. E vamos dar uma subida aqui. Ruas bem residenciais, né. Como vocês podem detectar no visual. Um trechinho bem tranquilo aqui. Deixa eu ver aqui que é onde nós vamos prosseguir. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui à direita. Vai ter uma ruazinha aqui, ó. Ruas aqui do Poianas. E eu vou entrar aqui. Vamos nesta rua aqui. Que é aquela sem saída que a gente pegou lá embaixo. Que é o Miguel Guilin. Só que agora no trecho com saída, né. E a mesma coisa lá. Bastante residencial. Bem arborizada ali na frente. Bastante em... A clínica grande aqui à esquerda. Vamos devagarzinho pra gente contemplar aí belas imagens. Do Jardim Rina. Ali o trechinho da rua sem saída. Que tá isso da rua sem saída monitorada, né. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu fazer a voltinha aqui. Não, não. Tem aquelas ruazinhas... Aquelas transversais ali. A gente vai pelas transversais agora. Tem umas... Aqui, ó. Não, vai escapar não. Pera um pouquinho aí. Tem umas transversais aqui. Agora a gente pega... A gente repete aqui. Tinha umas transversais. Deixa eu ver onde era aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Já sei. Aqui mesmo. Aí, ó. Tem umas transversaisinhas aqui nesse trecho. Não, não, não. Não pode escapar. Não, não, não. O que que é isso? Não vai ficar pra trás, não. Aqui, ó. Rua Sebastino Augusto Rabelo. Deixa eu cruzar aqui. Com atenção. É uma rua bem local também. Vocês podem detectar aí no visual. Bastante sobrados aqui. Deixa eu ver aqui na placa. Deixa eu ver se o GPS não errou. Aquele é na... Meio, ó. Não, lá. Rua Sebastião... Sebastião Augusto Rabelo. Tá vendo? Aqui no GPS foi Sebastino. Meu Deus do céu. Com o Olavo Hansen aqui. Deixa eu entrar aqui à direita. Deixa eu ver. Tinha umas outras transversais aqui. Deixa eu ver aqui. Nós pegamos... É, tem umas outras transversais aqui. Essa aqui é uma delas, é o Augusto Savietto. Isso mesmo. Tem uma criançada aí brincando. Nossa, quanta rua localzinha. Que eu não tava nem... Fazia tempo que eu não andava aqui. Olha lá. É, mais uma. Tem um cachorrinho aqui. Uau, uau. Espera um pouquinho. Ah, isso mesmo. Eu tô dando bastante volta. Tô repetindo. Pra gente pegar as ruazinhas transversais. Senão a gente não contempla, né? Olha lá. Pegamos de novo aqui. Tá vendo? Aí depois... Deixa eu ver aqui. Ah, tem essa outra aqui. Vamos entrar aqui à direita. Bem pequenininha. O Antônio Cândido Lindolfo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Antônio Cândido Lindolfo. Eu tenho que subir aqui agora. Pra mim, ó. Quem tá aí vendo o vídeo e tá relembrando. Quem morou aqui faz muito tempo. E tá relembrando. Eu também estou relembrando. Juntinho com vocês, viu? Também faz tempo que eu não ando aqui, viu? Nesse trechinho do Jardim Rina. Aqui o Rua Olavo Hansen, né? Esse trechinho. Ah, é. Tem mais uma ruazinha aqui, ó. Ali embaixo era a Avenida das Nações. Vamos pegar um trechinho dela. Então vamos lá. É, é. Não vai escapar. Quase... Olha, eu não quero ter escapinado aqui, não. Então a Guido... Saindo da Guido Poianas. Estamos entrando nesta ruazinha aqui, ó. Que também tava faltando. O Euclides Savieto. E aqui é a Avenida das Nações. Agora vamos ver que caminho... Nossa, olha o movimento aqui na Avenida das Nações, hein? Tá, bem puxadinho. Deixa eu entrar aqui. Pronto. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte aqui. Já sei. Vou entrar de novo aqui. Deixa eu que os pedestres aí passarem, né? A gente tem que ir com cuidado. Aí eu vou entrar aqui à esquerda agora. Então estamos explorando todo o Jardim Rino aí. E aqui, ó. Agora nós vamos pegar inteirinha. O Lavo Hansen. Vambora. Vamos pra lá. Depois tem umas ruazinhas ali pra trás. Que segundo o ordenamento da Prefeitura... É, segundo o ordenamento da Prefeitura. Ainda é considerado Jardim Rino. Depois virou a parte de Capuava, né? Deixa eu ver qual que o veículo vai fazer aqui na frente. Eu não sei se ele tá parando. A gente vai ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha qual é o caminho aqui. Que tinha uma ruazinha que precisava pegar. Era dar uma volta ali atrás. Tem essa rotatória aqui. Vamos ver. Ah, acho que é aqui mesmo. É, vou pegar por aqui. Aqui, vem aqui pela rotatória. Olha lá, vou lá com a Jardim Rina. O Olavo Hansen tava ali. Aqui diz que é o Olavo Hansen ainda. Tá uma parte bem residencial aqui. É, eu acho que é aqui mesmo. Ah, deixa eu tentar relembrar aqui. Tô tentando relembrar, mas é difícil. Mas a gente vai que vai, né? É, olha lá, a placa indicando a direita. É aqui mesmo. Esse trechinho aqui é de Jardim Rina ainda. Tudo isso aqui. Então a gente entra aqui. Aqui já mistura mais um pouco de comércio com residências. Uns comercinhos aí. Ó, um cachorrinho aí. Ó, vamos dar licença pra mim? Obrigado. Ó lá, mais uma panificadora. Restaurante e lanchonete. Aqui já mistura um pouco mais de comercial com residencial. Aqui à direita, residências. Rua Antônio Sebastião Esquarize. E aí nós vamos retornar àquela rotatória de agora há pouquinho. Ó lá, tá a placa indicando ali. Deixa eu passar aqui. Opa. Porque tem as coisas um pouco mais estreitas. Recapearam. Ó, o asfalto tá lisinho, lisinho, lisinho. Tá faltando mais uma ruazinha aqui, que aí já é a divisa com capoava, né? Deixa eu ver onde que é aqui. Acho que é essa rua aqui pra baixo. É, é isso aqui. Aqui é a divisa com capoava. Aqui ainda é Rina. Depois pra direita é capoava. Isso mesmo, aqui ó. Rua Jônia. A própria. Aqui, daqui pra esquerda é Jardim Rina. E daqui pra direita passa a ser capoava. Aqui é a divisa de Barra. Então, Rua Jônia. E é isso aí, ó. Podemos encerrar o vídeo do Jardim Rina com chave de ouro. Tá chegando aí no nosso canal agora? Aperta o botãozinho vermelho de se inscrever que tá aí embaixo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos e familiares. E diretamente aqui da Rua Jônia, no Jardim Rina, em Santo André, São Paulo, eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos e fui!